Aqui eu uso duas linhas, vejam. Duas linhas, porque dessa maneira, como a parede é longa, você não vai com o risco do bloco entortar, né? Ficar com a parte de baixo para dentro ou para fora, usando só a linha de cima. Normalmente as pessoas quase não usam duas linhas, mas é bem melhor por causa que você tem uma parede retinha. Eu vou fazer a demonstração só de como fazer. Eu não vou mostrar como fazer o prumo, porque eu tenho já alguns vídeos como usar o prumo então, e como também sair, acho que não vai ser necessário. Isso aqui tanto vale para esse bloco, esse bloco estrutural cerâmico, como o bloco estrutural qualquer bloco. Inclusive com o outro tijolo baiano, se usar duas linhas. Principalmente aquele baianinho que ele é alto de 19 de altura, como esse aqui no caso é 19. Então, se você for fazer para aprumar ele, por causa que tem uma linha em baixo, aprumada com a de cima. Você, veja que a linha fica quase encostada, mas não pode ficar encostada. Então pronto. O bloco está aprumadinho, então todos estão aprumadinhos no outro e bem aliadinho. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostar, deixe o seu like também. Não esqueça de se inscrever se você não for inscrito e compartilhar com seus amigos, tá bom? E agora... E agora... E agora... E agora... E agora...